Construção de gráficos Neste vídeo irá aprender os diferentes tipos de gráficos, tais como gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de velas. A ação do preço pode ser ilustrada num gráfico através do uso de várias técnicas e as mais populares são as três seguintes. Gráfico de linhas Gráfico de barras Gráfico de velas No caso do gráfico de linhas, os preços de fechos estão ligados por uma linha, mostrando a direção geral do mercado. Isto proporciona uma vista geral do movimento do preço e é fácil de compreender, o que faz dele uma boa ferramenta para um público não especializado. No entanto, a simplicidade deste gráfico pode muitas vezes sacrificar alguns detalhes mais específicos. O gráfico de linhas utiliza apenas os gráficos de fecho e não mostra os preços de abertura, máximos ou mínimos, envolvidos. Vamos ver agora o gráfico de barras. A barra representa o intervalo de cada período de tempo, onde um período pode ser um dia, uma hora ou até um minuto. O primeiro preço do dia é o preço de abertura, no nosso exemplo, 1.3250. O mercado então sobe para 1.3300, o que é o ponto máximo do dia, para depois descer para 1.3100. Este é o ponto mínimo do dia, fechando a 1.3150. Com esta informação, criamos uma barra. Pegamos na informação do ponto máximo e mínimo do dia e desenhamos uma linha vertical. Isto representa o intervalo de um período de tempo. A abertura é mostrada com um tic horizontal à esquerda. O fecho é mostrado com um tic horizontal à direita. Os gráficos de barras são um tipo de gráfico muito usado na análise técnica. Mostra todos os elementos de preço importantes, como os valores de abertura, fecho, máximos e mínimos. O topo e o fundo estão mais delineados. No entanto, a informação extra pode ocultar a mensagem global e é preciso a experiência para interpretar os sinais dos diferentes tipos de barras. Os gráficos de velas são considerados a versão japonesa do gráfico de barras. Para desenhar um gráfico de velas, pegamos na abertura e fecho do dia e desenhamos uma caixa. Esta caixa é chamada de corpo da vela. O ponto máximo e o ponto mínimo são mostrados com linhas verticais do corpo até o ponto máximo e do corpo até o ponto mínimo. A isto chamamos sombra ou cauda. A cor diferencia uma vela em ascensão, bullish, ou em queda, bearish. Para uma vela em ascensão, o preço de fecho tem de ser superior ao preço de abertura e a vela está pintada em verde ou branco. Para uma vela em queda, o preço de fecho deve ser inferior ao de abertura e a vela está pintada de vermelho ou preto. Nestes últimos anos, o gráfico de velas tem-se tornado um gráfico muito popular. Mostram todos os elementos de preço importantes e dão uma perceção visual à ação de preço. Para além disso, os padrões e velas são usados como estímulos para os sinais de compra e venda. No entanto, assim como no gráfico de barras, a informação extra pode ocultar a mensagem global e é necessária a experiência para interpretar os sinais dos diferentes tipos de velas. Barras e velas são muito semelhantes. No entanto, a maior diferença entre elas é nas cores em que estão pintadas. Num gráfico de barras, comparamos o preço de fecho atual com o anterior, enquanto num gráfico de velas, comparamos o preço de fecho com o preço de abertura. Para assim termos uma cor diferente para o mesmo movimento de preço. Por exemplo, aqui a última barra está a vermelho, porque o preço de fecho atual é inferior ao anterior. Mas a mesma informação num gráfico de velas seria mostrado com uma vela verde, já que o preço de fecho da vela é superior ao de abertura. Neste gráfico, pode notar que a última barra está a verde, porque o preço de fecho atual é superior ao preço de fecho anterior. Enquanto no gráfico de velas apareceria a vermelho, já que o preço de fecho é inferior ao preço de abertura. Os dois tipos de gráfico podem ser usados para identificar os pontos de viragem do mercado. No próximo vídeo, iremos falar sobre a formação básica sobre barras e velas. Obrigado por verem o vídeo. O próximo vídeo, iremos falar sobre o preço de fecho. Obrigado.